Tirando aquele ali primeiro e depois atiro no outro E aí, beleza? É a Redcenter aqui, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez aqui com o Hunting Simulator 2 Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma caçadinha de Corsa Que é um animal que tem apenas em uma região do jogo Que é no distrito de Hargta, região da Europa Enfim, mano, apenas nesse mapa Eu sei ali as regiões onde ele habita Um pouco das regiões onde ele habita Pelo menos nos locais onde eu já enxerguei caçando outros animais Mas enfim, mano, eu vou estar indo pra lá então Agora o Hunting Simulator 2 lançou uma nova atualização, né? E só aqui já mudou bastante aqui no alojamento Mudou o brilho aqui, principalmente eu acho que ficou mais bonito Os animais ficaram mais bonitos aqui no casarão Também se apertar ali, ó Vai no animal, aperta em info E aparece as informações do abate dele, ó Esse alço aqui tinha 11 anos Enfim, aparece tudo Só não aparece os primeiros que eu abati Que eu acho que foi na primeira atualização do jogo Por exemplo, esse carneiro aqui não aparece, ó Nesse aqui também não O viado japonês também não Mas aqui o fazão aparece, ó Já os coelhos não aparecem também Mas enfim, se eu não me engano é só o viado japonês Aqueles dois carneiros e os coelhos, o resto aparece tudo Então é isso, mano Pra estar caçando corso eu vou levar aqui o Ringo Meu Beagle Tá levando ali minhas armas 243 Se eu não me engano Eu tenho várias armas ali que dá pra estar batendo corso Se eu não me engano são 5 Primeiro eu vou estar levando aqui Se eu não me engano é 270 Que eu vou estar levando Peraí, deixa eu sair dessa arma que eu cliquei errado Tá levando aqui então a .270 E também vou estar levando a besta Além disso eu ainda vou levar o spray de urina de corso Então é isso, mano Vou estar indo pra lá então Já já eu volto com vocês Tô aqui então, mano Tô aqui na cabana Eu tinha cometido um equívoco Ao falar que eu tinha 5 armas Que eu podia estar batendo corso Na verdade eu tenho 7 É o arco A besta E são 5 rifles Eu tinha me enganado em falar 5 armas Mas não, são 5 rifles Só ver o que que o meu Ó Mano, cheguei Aqui o cachorro já achou um raso de corso Pegada recente Mano, as regiões onde eu sei As regiões onde eu já vi corso É lá perto daquela tenda Perto daquela torre também E lá onde tem vários animais Lá perto daquela torre também Perto daquela tenda Olha lá Lá tem corso Raposo Tem vários animais Ali eu vi corso Ali também É, mano Essas são as regiões Regiões onde eu sei que tem E aqui eu encontrei um rastro, mano Então eu vou estar seguindo esse rastro aqui Levando a pão 270 Então E vamos ver se eu consigo abater, mano Ó, mano Nem sabia que isso acontecia Mas meu cachorro Ele estava seguindo o rastro do corso E ele começou a nadar Então parece que o corso Ele atravessou Isso aqui, mano Mas enfim Ou ele foi até uma parte e voltou Sei lá O meu cachorro está indo para lá Eu obviamente não consigo ir para lá Para o lado do rio Então vou Indo por aqui Vamos ver o que ele acha lá então, mano Mano, eu tive a decisão de parar de seguir aquele rastro lá E resolvi vir para cá, mano Nessa tenda aqui Na hora que eu saio Logo que eu saio Eu acabei encontrando alguns corsos ali Dois corsos E, mano Não vi se era macho Se era fêmea Mas agora eu vou seguir mais ou menos na direção onde eles estavam indo Eles desceram Isso aqui bem pertinho, mano Eles estavam daqui Mandei ele Ó A gente está ali a 60 Um a 60 e outro a 70 metros Agora vai dar para ver Ó, um é macho Só que eu quero tentar ver os dois Porque se eu bater dois, melhor já, né Vamos ver cadê o outro Daqui eu já põe Pera aí que eu vou começar a chamar daqui Chamar não, mas Aqui, ó Spread e urina de corsa Agora vão vir na minha direção Ó, um já está vindo Ah, o outro está ali, ó São dois machos, rapaziada Então, mano Eu fui seguir o rastro daquele lá Mas o cachorro ficou travado na água Enfim, não deu Agora eu vou tentar matar esse Esses dois aqui Vamos ver Tirando aquele ali primeiro E depois eu atiro no outro Vamos ver Agora qual é qual Aquilo lá Eu não matei Pera aí É, mano Pera aí que eu estou errando os tiros aqui Pera aí Acertei um Pera aí que vai ter que recarregar Ah, mano Recarrega logo Lá vai o corsa Errei Não, estou bem no tiro Ah, ali, ó Aí, agora sim O segundo foi letal Depois é muito tiro dado Errei a maioria Mas consegui matar, mano Matei os dois corsas Então, dois machos Exatamente aqui nessa região Vou até marcar um mais aqui, ó Botar ali Corsa Então tá aí Dois abatidos Tá aí um deles Nem vi qual era maior Qual era menor Mas se algum deles for veterano Vai lá pro casarão Tá aí Comparação com o tamanho Vamos sacar Aí, ó Veterano Provavelmente esse vai pro casarão Então Pegando o pulmão Vamos pegar o outro Que tá lá na frente agora Mano, o medo que eu tava Depois dessa atualização Era os locais Onde ficavam os animais Mudarem, por exemplo Nesse local aqui Não tem mais corsas Como tinha antes Nesse aqui Não tem mais javali Como tinha antes Naquele lá Não tem japonês Como tinha antes Porque eu já marquei Esses locais Há muito tempo, mano Aqui, eu vou chamar Meu cachorro agora Pra achar Então se Já tinha Há muito tempo Que tava marcado E se o negócio Sumisse do nada Não ia gostar tanto, né Enfim Chamar o cachorro aqui Mais pra perto Vou vendo se eu não acho Aqui Tem um negócio Que aparece Tem como ativar Que aparece um X Vermelho No mapa, se não me engano Que é onde tá O animal morto Mas eu prefiro não usar Sem usar Eu acho que fica mais real, né Mano Ó, a bicha tá pra cá Bem mais Ah, tá aqui, ó Então tá aí Aí é o outro macho Vamos sacar Adulto Então esse adulto Que eu vou vender E o veterano Eu vou taxidermizar Vamos lá pra cabana agora Tá aí Meus primeiros Corsas abatidos Tinha abatido nenhum ainda Não tinha visto muitos Não, mano É um bicho tão fácil de achar 20 caras animais Vamos ver qual que é Tá, esse aqui Eu vou guardar Guardar o troféu E esse aqui Eu vou Apenas vender Então é isso Quando encontrar o próximo Eu volto com vocês Vim aqui no casarão Eu vou seguir novamente Eu vou seguir novamente agora Lá pro distrito de Harita Pra ver se eu abato mais Pelo menos Pera aí Vou tentar matar ele com a besta E mano, um erro que eu achei Que eles iam corrigir O principal erro do jogo É esse negócio de alcançar Os animais na corrida Rapaziada Eles não corrigiram Mas fazer o que, né? Tentar matar aqui então Ah, o problema é que ele fica Andando em zigue-zague, mano Agora vai Tá aí, mano Deu no cérebro aí Com a besta então Primeiro o disparo foi com a 9.3 por 62 Se eu não me engano é essa A calibre da arma Aqui da Maral Não sei o que é Maral Alguma coisa o nome da arma Mas então tá aí, mano Segundo foi aqui com a besta Fazia tempo que eu não abatia Nenhum animal com a besta Disparou no cérebro Certinho Tá ali, ó Na nuca Então é isso, mano Tá aí a comparação com o tamanho Vim sacar Tá aí, adulto Pegar no cérebro Pegar então Terceiro Corsa batido Quero abater pelo menos mais dois Exatamente nessa região aqui, rapaziada Aqui, ó Mano, só vem aqui Depois Primeiro vai lá A principal dica é ir lá primeiro Se não tem nada lá Vem Aqui, ó Depois que vem aqui Provavelmente vocês vão estar encontrando algum Corsa, mano Se não dois, né Mas enfim É isso então Quando encontrar o próximo Eu volto com vocês Antes disso, mano Eu tô aqui Vou vender aqui o troféu Aqui do Corsa Tem negócio de Comparar ao anterior Que nisso aí É pra comparar o que tá lá No casarão, mano Isso aí Se eu não me engano É uma nova atualização que tem Antes, não tinha Mas enfim Vou vender E agora sim Quando encontrar o próximo Eu volto Mano, exatamente Mano, esse aqui é o melhor lugar Pra caçar Corsa Eu tô aqui novamente E novamente Meu cachorro Não acredito que meu cachorro tá aqui, mano Mas enfim Ele vai espantar esse Corsa aqui Vou mandar ele ficar Opa, peraí que agora não vi Ali, ó Tá vindo um Corsa macho Ali Ali vem outro Mano, agora eu tô aqui Com a P1 308 Será que ali Ah, eu tô com medo De jogo bugar E não me matar Tentar acertar esse aqui Depois eu vou no outro Ah, mano Tem uma árvore bem na frente Vamos ver Eu achei que ele ia dobrar Não dobrou Vai dobrar depois Espera aí Lá vai ele Errei É, também eu tô atirando Me aqui na soja Vamos tentar seguir ele, mano Não sei se eu vou conseguir Pegar ele na corrida Agora eu não tô nem enxergando Mais nada Vamos pegar esse aqui, então Vai, meu jovem Tá aí Tá bom Já peguei Mano, agora eu tô aqui Com a P1 308 Essa aqui sim É a Amaral A outra era a Barsen To Wood Vamos tentar matar Outro Corsa com ela, mano Se eu conseguir enxergar Ele já tá bom Eu não tô vendo nada não, mano Meu cachorro ficou lá Eu errei Opa, opa, opa Tá vindo Tá o bicho aí na frente, mano Tá aí o Corsa então, ó Agora eu tô com a Arc Flash Ah, o cara cansou Logo aqui Pera do Corsa Pera aí Vamos dar uma recuperada aqui Esperar o Fole E ir atrás novamente Corsa logo aqui, ó Tá aí o Corsa então Consegui alcançar Agora é só Tentar matar aqui Aí, errei Com a Arc Flash É bem difícil, mano Mas eu vou tentar matar com ele Tá aí Foi letal Todo errado Deu um negócio ali na árvore Mas então tá aí Veterano Pegou no cérebro Em sacar Tá aí, mano Consegui bater 5 Corsas Agora eu vou lá na cabana Vou reivindicar ele Tô aqui na cabana Então, mano Consegui matar o Corsa aí Com a Com a Arc Flash Que era um negócio que eu fazia tempo O Corsa Todas as vezes eu encontrei alça Eu até matei um lá Um que era até maior Que o que tá lá no casarão Então já ficou lá no casarão também O chifre era maior e tal Era bem grande Então é isso, mano O peso era maior Também era 600 e tanto Era um grande alça Então é isso, mano O vídeo vai acabar ficando por aqui Espero que tenham gostado Aí foram dicas De como caçar o Corsa As regiões onde ele fica Mano, um negócio que é bem bom Tá levando pra caçar o Corsa É o spray de urina, né A isca de Corsa O dele, né Só tá utilizando, mano Utiliza que vai dar certo, mano Só chegar no local onde ele tá chamando Utiliza, ele vai vir na direção E abate Então é isso Eu vou ficando por aqui Até mais Valeu e tchau